Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 30. Queridos, nós estamos diante de um conhecido texto da Palavra, é um daqueles textos que fazem parte dos quatro Evangelhos, de tão importante que foi isso. E nós também podemos compreender que vivemos num mundo onde as pessoas estão ainda famintas. E talvez, nesse momento, não tanto da fome física, mas nós temos vivido numa sociedade que está sedenta de valores, faminta por justiça. Estamos diante de uma sociedade que está presa e, talvez, diferente daqueles cinco mil homens, mulheres e crianças, que estavam famintos do pão físico. Estamos diante de uma multidão de pessoas que estão famintas. Famintas por Deus, famintas pela verdade, famintas e precisando ser saciadas. E uma pergunta que nos vem à mente, como nós, Igreja do Senhor, podemos alimentar as multidões famintas? Insisto, volto a dizer, não necessariamente do pão físico, ainda que este seja muito importante, mas principalmente do pão espiritual. Vivemos num tempo onde as pessoas estão procurando razão de viver. Vivemos num tempo onde as pessoas estão cansadas de viver, as demandas têm destruído as vidas. Como alimentar as multidões? Esse texto que nós lemos, traz alguns princípios, algumas causas, algumas razões para a multiplicação. E a multiplicação que vem da parte de Deus, é que vai nos possibilitar alimentar as multidões. A primeira coisa que eu observo, se queremos alimentar as multidões, nós precisamos ter a motivação certa. O amor. O começo do texto que nós lemos, no versículo 31, ele mostra os discípulos e Jesus procurando um tempinho para descansar. O texto fala que eles não tinham tempo nem para comer, de tantos que o procuravam, de tantos que vinham até ele. E eles estavam, nesse momento, tentando dar uma fugidinha. Pegaram barcos sozinhos. Nós entendemos que Jesus era Deus, mas era também homem, estavam cansados. Mas quando a multidão percebeu que o caminho que eles tomavam iria dar em algum outro lugar, eles foram a pé, rodearam. E quando Jesus e os seus discípulos chegaram para descansar, a multidão estava toda ali. E talvez se fossem alguns de nós, eu, né, pastor, segunda-feira, minha folga. Ô irmão, segunda-feira não, vem na terça. Ô mãe, não, eu não sou tempo integral. Só no domingo. Mas Jesus tinha algo, a motivação certa, o amor. A Bíblia diz no versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou-lhes a ensinar muitas coisas. Queridos, se nós queremos alimentar as multidões, nós precisamos da motivação certa. A motivação certa é o amor. Nós vivemos num tempo onde a sociedade está indiferente. E nós, igreja, estamos inseridos na sociedade. E muitas vezes nós também estamos indiferentes. Há pessoas perto de nós, morrendo, padecendo. Verdadeiros famintos. E nós sabemos exatamente o que pode saciá-los. Mas muitas vezes, diferente de Jesus, nós estamos acometidos de indiferença. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. E talvez nós estejamos exatamente vivendo estes tempos. O amor está esfriado. Nós precisamos de um batismo de amor. Nós precisamos de um batismo de compaixão. Nós precisamos nos espelhar no Mestre Jesus, que apesar de cansado, Junto com seus discípulos, exerceu compaixão, exerceu amor. Num determinado momento do texto, os discípulos estavam com a intenção de dispensar as pessoas. E pensando no sentido de que a igreja está incumbida de alimentar as multidões. Nós não podemos dispensar as pessoas. Eu estava ouvindo um pastor, Batista Central de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni. E ele estava dizendo uma palavra muito séria, muito forte. Que a igreja, ela é a esperança do mundo. Você crê nisso? A igreja é a esperança do mundo. E nós muitas vezes esperamos da política, nós muitas vezes esperamos ações humanitárias. Mas na verdade a igreja, cheia da presença de Deus e cheia da motivação certa, que é o amor. Ela pode salgar, ela pode invadir as trevas com sua luz. Ela pode fazer a diferença. Queridos, a igreja é a esperança do mundo. E diferente dos discípulos, Jesus não quis despedir as multidões. Ele quis abraçá-las, ele quis amá-las, ele quis alimentá-las. Cuidar delas. Porque ele estava cheio de compaixão. Continuando o texto. A segunda coisa que nós vemos. Além de termos a motivação certa, que é o amor. E sermos parecidos com Jesus, que estava cheio de compaixão. Se queremos alimentar as multidões. Nós precisamos nos sentir desafiados para isso. O versículo 35 diz. A tarde estava declinando, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. É deserto este lugar. E já avançada a hora. Despede-os. Para que passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias. Comprem para si o que comer. E aí Jesus responde. De maneira emblemática. Versículo 37. Dá-lhes vós mesmos de comer. E aí a resposta de um dos discípulos foi. Iremos comprar 200 denários de pão. Para lhes dar de comer. Havia um matemático lá, pastor. 200 denários é mais ou menos o salário de oito meses. Pegando numa média, alguém que ganha 2 mil reais, seria 16 mil reais. Dava para comprar bastante pão. Mas a ideia de Jesus não é que eles tirassem dinheiro do bolso para comprar pão. Jesus estava tentando desafiar os discípulos. Jesus estava tentando dizer a eles. Dêem vocês mesmos. De comer a eles. E aquela mente cartesiana, racional de Felipe. Como assim? Como alimentar essa multidão? Só se a gente tivesse 200 denários aqui, mas ainda está longe. Queridos, nós como igreja, muitas vezes estamos tendo esse tipo de pensamento. Jesus disse que os discípulos poderiam alimentar as multidões. E de uma forma muito interessante, eles acabaram fazendo isso. A partir do momento que eles entenderam. E se sentiram desafiados. Nós, igreja de Jesus Cristo, podemos alimentar as multidões. A partir do momento que nós nos sentirmos desafiados. A palavra de Jesus para os discípulos era essa. E a palavra de Jesus para nós é essa. E quando nós olhamos para fora das quatro portas da igreja. Enxergamos o nosso mundo. Nós compreendemos que assim como os discípulos que estavam se sentindo impossibilitados. Nós também muitas vezes nos vemos. A verdade é que um grande desafio. Como eram os discípulos e como é o nosso. Gera a dependência de Deus. Nós não precisamos resolver o mundo. Mas nós precisamos nos sentir desafiados a transformar o mundo. Porque esta é a essência do Evangelho. Esta é a essência da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos no capítulo 12, no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Pelo contrário. Transformem. Renovem suas mentes para que vocês possam transformar este mundo. E assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava lendo algumas pesquisas da Cepal. E elas dizem que para cada uma pessoa convertida. São necessários 42 cristãos. Isso quer dizer que 42 cristãos são necessários para ganhar um. E se um ganha um, quer dizer que 41 está parado. Essa pesquisa diz ainda que 95% dos cristãos nunca teve a experiência de conduzir alguém a Cristo. Eu não quero constranger e não quero que ninguém levante a mão. Mas eu quero que você pense. Se você está dentro dos 95% ou se você está dentro do grupo seleto de 5%. Queridos, as multidões estão sedentas, famintas. E Jesus, assim como desafiou os discípulos, tem nos desafiado. Nós sabemos como alimentar as multidões. Nós sabemos como levar a eles a palavra. Ontem eu estava numa igreja. Estávamos meditando a respeito da história de Neemias. E Neemias ouviu um relato de um de seus irmãos. Que a cidade de Jerusalém estava queimada. As portas derrubadas. Os muros queimados. A cidade estava totalmente destruída. As pessoas que lá estavam morando estavam em grande ruína, miséria. E o texto diz que Neemias começou a chorar, a se lamentar, a se angustiar. Mas ele não ficou na lamentação apenas. Ele se sentiu importunado com aquela situação e começou a orar. Começou a jejuar. E a partir do momento que ele começou a orar e jejuar. Aconteceu que ele se tornou a resposta daquela oração. Porque Deus levantou a Neemias para fazer a diferença. Se nós nos sentirmos desafiados. Se nós nos sentirmos parte do plano redentivo de Deus. Se nós entendermos que o desafio é para a minha vida e para a tua vida. Nós faremos certamente a diferença. Assim como Neemias fez. Mas não apenas isso. Para que possamos alimentar as multidões. Nós também precisamos nos dispor ao sacrifício e à renúncia. Olha só o que diz o versículo 38. Se nós formos ao texto correlato que está lá em João. Nós iremos descobrir que um garoto estava com cinco pães e com dois peixes. E às vezes eu fico pensando se eu estivesse no meio daquela multidão. Com cinco pães e com dois peixes. E a tarde caindo. Se eu iria me dispor a dividir. Ou se eu iria me esconder num cantinho. E comer aqueles pães e aqueles peixes. Este menino, ele demonstra para nós um exemplo. Aqueles cinco pães e aqueles dois peixes. O que eram para alimentar a multidão? Eram alguma coisa. Era alguma coisa. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Às vezes nós temos pouco em nossas mãos. Às vezes nossas vidas estão tão cheias de demandas. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós corremos. Mas se como este menino nós tivermos no nosso coração a ideia de renúncia, de sacrifício. Nós entregaremos o pouco que temos. Para ver algo acontecer. Vivemos dias em que a igreja tem sido confundida. O chamado de Jesus é para que nós nos neguemos a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz e o sigamos. Mas hoje nós ligamos a televisão e percebemos que a igreja tem se tornado um balcão. As pessoas vêm à igreja para pedir. As pessoas vêm à igreja para satisfazer as suas necessidades. A igreja nunca deve se tornar um balcão. Pelo contrário. Nós não precisamos apenas ser motivados a receber. Muito embora recebamos tanto do nosso pai, que é misericordioso. Mas nós precisamos entender que fomos chamados para servir. Fomos chamados para seguir o exemplo de Jesus. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Precisamos seguir o exemplo deste garoto. E de tantos. O próprio Neemias pode ser encaixado nessa ideia. Porque ele era copeiro do rei. Assistia diante do rei. Estava a milhares de quilômetros de Jerusalém. E talvez ele pudesse pensar, por que me importar? Mas ele deixou a sua profissão. Deixou um cargo de confiança. Foi se aventurar à reconstrução. Ele não era pedreiro. Ele não era engenheiro. Ele não era arquiteto. Mas ele se dispôs ao sacrifício, à renúncia. Porque ele estava entendendo que Deus tinha algo para fazer. Todas as vezes que nós estamos com a motivação certa. Todas as vezes que nós nos sentimos desafiados. Todas as vezes que nós nos dispomos ao sacrifício, à renúncia. As multidões são alimentadas. Nós temos visto isso. A igreja precisa entender. Nós precisamos entender. Que temos recebido muito. E que temos dado pouco. Muitas vezes somos canais obstruídos. Porque recebemos muito. Muito. Mas damos pouco. Servimos pouco. Doamos pouco. E as multidões não serão alimentadas. Se nós não equalizarmos essa conta. Na medida em que temos sido abençoados. Precisamos abençoar. Na medida em que temos sido perdoados. Precisamos perdoar. Na medida em que somos agraciados. Precisamos resplandecer essa graça. Na medida em que somos iluminados. Precisamos resplandecer a luz de Jesus. A Bíblia traz uma parábola. A parábola do credor incompassivo. E perceba que. Ele foi ao encontro daquele rei. Ele foi lá pedir perdão de uma dívida muito grande. Que ele não tinha condição de pagar. Mas ele foi perdoado. Mas a partir do momento que ele reteve aquilo que ele tinha recebido. Aí ele esteve debaixo da ira. A ira não veio porque. Ele foi pedir. Mas a ira de Deus veio sobre ele. Porque ele reteve. Queridos. Nós precisamos abençoar. Nós precisamos servir. Nós precisamos nos sacrificar. Porque temos recebido. E o desafio de alimentar as multidões. Certamente vai. Passar por uma decisão nossa. De fazer aquilo que o Senhor quer para nós. Estamos aqui de passagem. Todos somos peregrinos aqui. Todas as nossas outras demandas vão ficar. E a única coisa que vai permanecer é o reino de Deus. E nós como cidadãos desse reino. Precisamos. Conseguir colocar. Esse reino verdadeiramente em primeiro lugar. E por último. Para alimentarmos as multidões. Nós certamente precisaremos de uma intervenção divina. Veja o versículo 39. Jesus lhes ordenou. Que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram. Repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Tomando eles os cinco pães e os dois peixes. Erguendo os olhos ao céu. Os abençoou. Partindo os pães. Deus aos discípulos. Para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Nós temos sido desafiados a compreender. Que Deus tem chamado cooperadores para a sua obra. Mas nós também não podemos nos esquecer de que. Essa não é uma obra humana. Essa é uma obra divina. Se os discípulos pensassem em pegar aqueles cinco pães e dois peixes. E tentassem alimentar as multidões. Eles iam passar um ridículo. Porque iam ficar migalhinhas. E ainda assim não iam chegar em todo mundo. Mas o que eles fizeram. O pouco que eles tinham. Eles colocaram nas mãos de Jesus. E a partir do momento em que eles colocaram aquele pouco nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu. As multidões foram alimentadas. Nós muitas vezes pensamos dessa forma. Mas eu tenho tão pouco. Mas eu sou tão pequenininho. Quem conhece mesmo é o pastor Marcelo. Quem pode fazer mesmo é o pastor Valdinei. Queridos todos nós. Todos nós fomos chamados e desafiados para alimentar as multidões. E por mais que tenhamos pouco. O pouco que temos nas mãos de Deus. O pouco que temos nas mãos de Jesus. Vai operar milagres. Vai fazer maravilhas. Aquele grupo imenso de pessoas foi alimentado. Porque os discípulos entenderam isso. Não é uma obra humana. E nós precisamos compreender isso. Nós somos excessivamente racionais. Porque ser racional é necessário. Usar da razão é necessário. O Senhor nos deu isso. Mas nós precisamos compreender. Nunca. Volto a dizer. Nunca. faremos a obra de Deus se nós não compreendemos que é uma obra humana. Que é uma obra divina. Precisa da intervenção de Deus. Se estivermos limitados a nossa dimensão. Se estivermos limitados ao nosso mundo. As nossas estratégias. Ao nosso conhecimento. Nós iremos fazer muita força. Mas pouco colheremos. Mas quando a gente compreende. Não é uma obra humana. É uma obra divina. E quando nós colocamos o pouco que nós temos. Nas mãos de Jesus. As multidões serão alimentadas. As multidões serão fartas. Nós somos cooperadores de Deus. Nós não somos donos da obra. Nós somos cooperadores. Amém igreja. Que o Senhor Jesus Cristo possa. Falar o seu coração. Que esta singela palavra. Possa fazer com que você entenda. Precisamos da motivação certa. Precisamos ser cheios de amor. Precisamos ser parecidos com Jesus. Precisamos nos sentir desafiados. A obra não é para os clérigos. A obra é para todos. 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 Queridos. Eu creio que se nós estamos aqui nessa noite. É porque nós já fomos saciados. Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Eu creio que se você está aqui nessa noite. É porque você já foi saciado. E se você já foi saciado. Então você está apto. Para saciar. Porque você conhece o caminho da saciedade. Você conhece o caminho. Que mata a fome. Sacia a sede. Queria que você ficasse em pé. Se você pode. No seu lugar. E queria que você fechasse os seus olhos. Em nome de Jesus. E queria que todos nós. Pudéssemos orar. O Senhor está nos convidando. Para sermos seus instrumentos. E essa é a melhor coisa. Que poderia acontecer conosco. Esse é o melhor projeto. Que você pode se engajar. Feche os seus olhos. Pense se você já tem sido saciado. Pense se você já tem. Experimentado do pão da vida. Pense se você já tem. Experimentado da água da vida. Talvez. Antes de ser alimentado por Jesus. Você fosse alguém cheio de depressão. Cheio de angústia. Alguém independente de remédios. Alguém com a família desestruturada. Mas a partir do momento. Que conhecemos a Jesus. Nós somos saciados. Nós somos alimentados. E ainda que todos os nossos problemas. Não se resolvam. E realmente não vão se resolver todos. Como num passe de mágica. Nós temos a companhia. O consolo do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Vamos orar. Diga ao Senhor. Que você deseja. Saciar a fome. Daquele teu amigo no trabalho. Diga ao Senhor. Que você deseja saciar a sede. Daquele teu familiar. Que está cansado. Sobrecarregado. Precisando de alívio. Oh Deus. Nós estamos na tua presença. Nós estamos na tua casa. Nós lemos a tua palavra. Senhor. E temos entendido os princípios. Para que nós possamos. Assim como o Senhor. Alimentar as multidões. Nós precisamos ser cheios de amor. Nós precisamos ser cheios de compaixão. Nós precisamos. Deus. Deste batismo de amor. Oh Deus. A sociedade está indiferente. Nós somos convidados. Todos os dias. Para também nos tornarmos. Frios. Sem amor. Tem misericórdia de nós. Porque nós precisamos. Ser cheios deste amor. Porque a obra vai ser continuada. A partir da igreja. E se a igreja estiver indiferente. Aonde estará a esperança do mundo. Queremos nos importar. Queremos nos dispor. Queremos nos sentir desafiados. Oh Senhor. Que em nome de Jesus. Nós possamos frutificar. Se for necessário. Renúncia. Se for necessário. Sacrifício. Se for necessário. Dedicar um pouco mais de tempo. Nós estamos dispostos. Porque queremos ser cooperadores. Desta obra maravilhosa. Que nos alcançou. E que certamente pode alcançar mais pessoas. Que estão sedentas. Que estão famintas. Oh Deus. Mas compreendemos Pai. Que sem a tua ação. Sem o teu milagre. Nós pouco faremos. Por isso nós também clamamos ao Senhor. Colocamos em tuas mãos. Os nossos cinco pães. E os nossos dois peixes. São tão pouco. Diante da necessidade da multidão. Mas entendemos Pai. Que este pouco. Que temos. Certamente será multiplicado. Esse pouco que temos. Esse pouco. Poucos dons. Poucos talentos. Pouco tempo. Mas o pouco que temos. Queremos colocar nas tuas mãos. E que o Senhor possa operar. Que o Senhor possa fazer assim. Como foi feito naquele dia. Para que multidões. Sejam saciadas. É isso que queremos ver Pai. Sabemos que é isso que o teu coração também anseia. Nos dirige. Dirige a igreja presbiteriana independente de Parque Brasil. Dirige Senhor a primeira igreja aqui em São Paulo. Dirige meu Deus. Somos do Senhor. E queremos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.